Minha mãe comprou empada e brigadeiro, e ela falou pra eu nunca comer, quer saber de um, eu vou comer escondido lá no quintal. Música Que está na minha perna, ai, ai, que coceda, ai, ai, que coceda, ai, ai, que coceda. Música Comendo empada e um brigadeiro, sozinha sentada, não vi que era o formigueiro. Levei a mordida, mais forte da terra, e agora a coceira, que está na minha perna. Ai, ai, que coceda, ai, ai, que coceda, ai, ai, que coceda. Ai, ai, que coceda. Música 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 Música